E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Bom, eu dei uma olhada no episódio passado e parece que o carro quebrou porque eu errei o engate das machas. Pois é. Tava em alta rotação e fui passar de quarta pra terceira sem diminuir a rotação do motor, né? E aí a terceira, como é mais curta que a quarta, ele explodiu o motor. Então quer dizer que o carro ajustado tá, né? Foi erro meu mesmo, enfim, acontece. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando desse episódio, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam de deixar aquele dedãozão no like. Dedão no like ajuda muito, influencia muito aí na ajuda, né? Pro canal crescer e se desenvolver, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal também, né? As inscrições ajudam bastante, mas o dedão no like é mais importante, beleza? Então já vai deixando aquele dedãozão no like pra nos dar aquele apoio, aquela força. Se inscreva no canal, né? E acione as notificações aí pra quando sair os vídeos novos, fechou? Vamos de novo, porque eu não vou desistir de tentar ganhar o rali, galera. Não vou desistir mesmo. Pô, preparei o carro pra isso. Faz um tempão que eu tô tentando. Cara, tem que ser dessa vez, velho. Tem que ser dessa vez. Então, né? Já torçam os dedos pra gente ver se vai ser dessa vez ou não. Porque, rapaz, é... Tá, crítico a situação. Tamo tentando, tentando, tentando. E não tá dando muito certo. Mas agora vai. Agora tem que ir. Tomar mais cuidado agora na pilotagem também. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? E começa, manos. É agora ou nunca. Tomar cuidado só pra não explodir o carro dessa vez. E vamos embora. Não cometei o mesmo erro. Os mesmos erros, né? Porque foram vários erros, na real. Primeiro foi que eu... Né? Bati. Com o carro. Furei pneu. O outro eu capotei. O outro explodiu o motor. Ah, enfim. Só deu ruim o rali até agora. Esse aqui tem que dar bom. Vamos lá, a gente consegue. O outro eu capotei. 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 Tchau, tchau. 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 Feito, rapaziada. Finalizamos a primeira etapa. Finalmente finalizamos a primeira etapa. Nossa Senhora. Vou dizer pra vocês, tô suando frio, hein? Caramba. Demorei pra conseguir completar a primeira etapa. Agora a segunda etapa é no domingo. Mas enfim, pra vocês vai ser rapidinho, né? É o poder da edição. Bom, vamos lá. Deixar o carro onde a gente precisa agora, né? E a nossa casa fica bem perto do local. Então, tamo tranquilo. Agora eu vou dar uma passadinha aqui no posto antes de deixar o carro lá. Olha o nosso combustível ali, ó. Tá feio a coisa do nosso combustível. Então, vamos já prevenir isso. E vamos abastecer o carro, né? Aproveitar que o tiozinho aqui tá aberto. E vamos abastecer um pouco o carro. Não vou encher o tanque, porque senão ele fica muito pesado pra correr. E aí não vale a pena. É, mas botar um pouquinho de combustível sempre é bom. E é, não acredito. Não vai chegar. Ah, vou empurrar. Vou empurrar o carro. Aí. Agora chega. Agora não tem. Cadê? Aí. Cadê? Aí, ó. Cara, eu acho que um... Que menos de meio tanque só pra deixar o carro leve pra corrida. E... Tá ótimo. Tá ótimo. Não dá pra botar muito combustível, não. Porque senão o carro vai ficar pesado demais. E aí é desvantagem. Lembrando que eu tô correndo com ele aspirado, tá? Não tô usando o turbo nem nada. Não tô usando o tracionar as quatro também. Tô usando ele aspiradinho. Normal. Com os ajustes normais dele. Ou seja... Nenhum tipo de mod eu tô usando pra fazer... Tá? A competição. Nenhum. Vamos largar ele lá agora. É aqui que a gente precisa deixar o carango. É aqui que tu vai ficar mesmo, tio. Fechou. Eu já poderia... Dar uma olhada naquele negócio ali, mas não vou olhar. Vou deixar isso pra... Outro momento. Rapaziada, indo então pra última fase do rali. Vamos ver se a gente consegue se sair tão bem quando a gente se saiu na primeira fase, né? E o nosso primo doido tá ali pra não nos encher o saco e nos atrapalhar. Rapaz, tu não vai vir aqui não, né? Não vem bater no meu carro. Sai fora. Ah, tá. Ainda bem. Desviou. Bah, bater no meu carro aí não dá, né? Bom. Segunda inscrição, segundo registro. Vambora. Nem sei quanto é que eu apaguei. 500k agora. Vamos nos preparar então. Deixar bem aliado aqui. Porque senão você já sabe, né? Dá ruim na hora da corrida. Tamo prontos. Vamos nos alinhar lá. E o bicho vai pegar. E o nosso primo ali pra nos ferrar, né? Vamos ver no que que isso vai resultar, véi. Aí tá bom. Esperar. E vamos embora. Cara, não tô sentindo que eu tô bem alinhado com o volante. Mas tudo bem, agora já era. Agora não tem mais o que fazer. E começa a última etapa, rapaziada. Vamos lá. Já saímos aqui nessa curva. Detesto essa curva depois da subida. É a pior que tem. E agora torcer pro também que não comece a chover, né? Nossa, vocês viram aquele raio? Ah, maravilha. Vai ganhar um toró d'água em cima da nossa competição. E a gente não é bom. Bom, pelo menos eu não sou bom. De correr com chuva. Atrapalha muito mais. Ah, aí ferrou. E aí E aí E aí É, cometi um erro crítico ali, mas acho que dá pra recuperar. A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, o carro tá escapando muito Foi, finalizamos Acabou, mano, escapou Terminamos, conseguimos completar o rali Apesar que o carro não saiu inteiro Mas tá bom, pelo menos fechou Agora vamos ver que, enfim, que deu, né? Tava me incomodando uma coceira no pé aqui também Mas vamos ver que final que deu E os estragos do nosso carro Perdi tudo, deixa eu tirar essa porcaria de capacete Que eu não tava enxergando nada Ah, perdi isso aqui, amassei a frente Perdi o para-choque Ah, não foi nada demais E o nosso troféu é de Primeiro lugar, mano Ganhamos 2.500, aí Show de bola Beleza Finalizamos o rali e ganhamos E ficamos em primeiro Perdemos os pedacinhos do carro? Perdemos os pedacinhos do carro Valeu a pena? Com certeza Com certeza valeu a pena Cara, e olha Vou dizer uma coisa pra vocês Não foi nada fácil Na real foi bem difícil E eu vou ter que juntar os pedaços do carro Por aí depois, né? Mas ok Vamos pra nossa casa Eu acho que eu vou ter que pagar as contas aqui Que eu não paguei E aí Tá feita a nossa história, rapaziada Finalmente conseguimos completar Um final de semana de rali E ganhar em primeiro, mano Ganhamos, ganhamos Fechou A gente conseguiu Aí Nossa Eita Caramba E na chuva, né? Lembrando que tá chovendo ainda por cima Deixa eu pagar a conta aqui Que eu tenho certeza que Não tá pago Vamos ver Acho que não tá, né? Aí, ó Conta elétrica Pronto Agora tá pago Agora nós temos iluminação em casa Pelo menos Vá Conseguimos, galera Conseguimos Depois de tanto sacrifício Nós finalmente conseguimos ganhar Chegamos na chuvinha Coitado do carro Sofreu Vou fazer uma revisão inteira nele Que é merecido É merecido Fazer revisãozinha depois E o nosso troféuzinho Vai pra estante, né? Peraí Deixa eu virar ele aqui Eu acho que ele tá escrito aqui Ah, aí, ó Nosso troféuzinho na estante E nós vamos botar vários troféus aqui Ha Muito massa É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostaram não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixa o like E as suas indicações Valeu E até o próximo